Plantão Zeminas, TV Online. A Polícia Civil de Guaxupé recuperou uma moto Honda CG Titan 150 preta, placa HBO8502, furtada no bairro Alto da Colina no dia 21 de janeiro. Depois de denúncia anônima dizendo que a moto estava circulando pelo bairro, os policiais iniciaram diligência e conseguiram recuperar a moto em poder de menores. Tivemos uma ligação anônima informando dos possíveis autores desse furto. O que aconteceu? Através dessa denúncia nos deslocamos até o Alto da Colina, tentando fazer o rastreamento dos mesmos, onde deparamos com um menor de 16 anos junto com sua namorada. Eles tiveram infelicidade, a moto acabou a gasolina em frente à viatura da Polícia Civil. Aplausos Aplausos Aplausos